Eu acho que na minha humilde opinião, faltou experiência para o Cuejac, que vem fazendo um campeonato excelente. Corta caminho, o cara vai ter que driblar ele, vai ter que acertar o gol. O Diego Alves ainda tinha chance de fazer a defesa, ele se precipitou em agarrar e acabou sendo expulso. E na expulsão, jogador a menos, o América pressionou e chegou ao gol de empate, mas foi um belo jogo.